Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Kit Balarini e aqui a gente fala sobre tecnologia e cultura pop, beleza? E no vídeo de hoje vamos tirar da caixa o Redmi AirDots, o fone de ouvido da Redmi. Vejam só, hein? Não é Xiaomi AirDots. Esse aqui é da Redmi, a subsidiária da Xiaomi. Parece um pouco de exagero ter que ficar explicando isso, mas a realidade é que são fones diferentes, ok? Esse aqui conta com Bluetooth 5.0, resistente a suor, até 12 horas de carga, então parece ser um aparelhinho bem bacana. Essa belezura aqui, pessoal, inclusive vendeu mais de 1 milhão de unidades em menos de um mês. Bora dar uma conferida então? E aqui está a caixinha dele, pessoal. Redmi AirDots. Vamos ver o que tem na caixa. Já está aqui na frente, já o bichinho. A caixinha não tem muita coisa, não. Aqui está ele, então. Já na frente. Vamos ver o que a gente encontra mais alguma coisa aqui na caixa. Ah, sim, ó. Tem as borrachinhas sobressalentes, né? Isso é legal porque nós temos outras borrachinhas com outros tamanhos. Isso aqui é bem interessante, bem legal. Vamos ver mais o que temos aqui. Temos o manual de instruções em chinês. Só em chinês. Só em chinês. E vamos ao que interessa. Pois bem, aqui está ele no seu estojinho. Bem bacana, bem bonitinho, né? Olha só que legal. Estojo protege muito bem. Material muito bom. Então, a Xiaomi, como sempre, fazendo um material muito legal, né? Ela não abre mão da qualidade, apesar do preço. Aqui, pessoal, a gente encontra somente uma entrada USB para carregar o estojo, né? Esse estojo, ele também é um powerbank de 300 mAh. E cada fone de ouvido possui a possibilidade de você carregar até 40 mAh. Então, cada fone de ouvido possui aí 40 mAh. Aqui não tem muito segredo, pessoal. Aqui a gente aperta. E ele já faz a conexão, tá? Nós já vamos fazer o teste. Uma questão muito interessante. Um detalhe muito interessante nessa caixinha aqui. Nós temos aqui os conectores, ó, né? Que servem justamente para carregar os fones. E essa caixinha, ela é magnética, ó. A gente coloca, ela se adequa, o fone se adequa automaticamente no estojo, ó, no lugar dele, ó. Então, ela não vai cair. Olha só que legal. Justamente porque nós temos um ímã aqui que puxa e faz com que ele fique no lugar direitinho, sem problema algum, ó. Se os fones estiverem totalmente descarregados, a Xiaomi diz que o carregamento completo ocorre em duas horas pelo estojo. E o estojo, para ter a carga completa, espera-se aí em torno de uma hora e meia. Pessoal, esses fones oferecem ótima qualidade de áudio e também volume elevado. Seus drivers são de 7.2 milímetros e contam ainda com a função de cancelamento de ruído para ambientes muito barulhentos. E, pessoal, o fone se encaixa muito bem aos ouvidos. Você coloca ele retinho assim, ó, e gira ele, gira ele para trás, ó. E aí ele fica na lateral, fica de ladinho. O fone se encaixa muito bem aos ouvidos, impedindo a entrada de qualquer barulho externo. O que é bom, porque possibilita ouvir música num som baixo, não precisa de colocar um som alto. E veja só, ele não cai, não cai, ó. É muito firme, muito firme, ó. Apertando o fone uma vez, pessoal, você pausa ou então você continua a música. Apertando uma vez, você pausa a música ou então você continua. E apertando duas vezes, você inicia o assistente de voz do Google. Uma coisa que me decepcionou é o fato de você não poder passar a música pelo fone de ouvido. Aí não tem jeito, aí você vai ter que utilizar o smartphone mesmo. Com o Bluetooth 5.0 a conexão é muito rápida. E olha só que legal, a gente ainda consegue ver a quantidade de bateria do fone. Pois bem, pessoal, levando em consideração o preço desse aparelho e também a qualidade de som que ele oferece, eu acho que é uma aquisição muito bacana. Até porque se você levar em consideração o valor dos concorrentes da Samsung e também o da Apple, que é caríssimo, realmente eu acho que esse daí fica sendo um custo-benefício bem bacana. Eu gostei muito do material, da qualidade da caixinha, da qualidade do aparelho. É realmente muito bacana, então eu acho que é uma aquisição bem interessante. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, também deixe o seu like para dar aquela fortalecida para o canal. Beleza? Meus queridos, grande abraço. Fiquem bem. Muito obrigado pelo prestígio. E até a próxima. Valeu? Fui! E aí 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 Obrigado.